A gente muda de assunto para falar sobre empregos, porque Três Lagoas é a segunda cidade em Mato Grosso do Sul que mais gerou empregos em janeiro. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Três Lagoas encerrou janeiro com saldo positivo de 628 vagas. Três Lagoas iniciou o primeiro mês de 2023 com saldo positivo na geração de empregos. Em janeiro, o município admitiu 2.735 pessoas com carteira assinada e demitiu 2.107, um saldo positivo de 628 novas vagas abertas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. A cidade que mais gerou empregos em Mato Grosso do Sul, em janeiro, foi Ribas do Rio Pardo, que teve saldo positivo de 1.247 vagas. As oportunidades de emprego são fruto da construção da fábrica de celulose da Suzano no município. Três Lagoas já se consolidou como uma das principais geradoras de emprego do país, não só do nosso estado. Entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, inclusive, Três Lagoas já figura em quinto lugar como a principal geradora de emprego no país. No nosso estado, a gente tem um caso interessante, até mesmo atípico, que é o caso de Ribas do Rio Pardo, que é um município de pequeno porte e devido aos grandes investimentos que estão sendo feitos na cidade, com a implantação da fábrica de celulose da Suzano, Então, aquele município vem gerando um grande número de empregos também. Então, Três Lagoas figura em segundo lugar, o que é um resultado muito bom para o nosso estado, para o nosso município, gerando empregos continuamente. Já se consolidou em 2022 e já iniciamos o ano de 2023 com essa notícia boa, mais empregos para a nossa cidade. O setor de serviços foi um dos que mais contribuíram para a geração de empregos em Três Lagoas no primeiro mês deste ano. Somente este setor gerou 314 novas vagas em janeiro. Ele é um excelente termômetro da saúde econômica de um município. Por quê? Nas situações de crise econômica, o setor de serviços é aquele setor que recebe o primeiro impacto. Assim como foi na crise do Covid-19, a gente observou que os primeiros postos de trabalho que foram perdidos no município foram justamente do setor de serviços. Então, com a recuperação econômica do pós-Covid-19, a gente observa que o setor de comércio já vem se recuperando consistentemente e o setor de serviços também. Então, o setor de serviços basicamente é caracterizado pela agregação de valor por meio do trabalho. O comércio, por sua vez, é aquele que você compra, revende, então é mais a venda, envolve produtos. E o serviço não, é mais a agregação de valor por meio do trabalho, como eu disse. Então, a gente tem no município diversos setores, aqui na cidade, o setor de serviços é caracterizado especialmente pelos serviços automotivos. A gente observa bastante serviços de hotelaria, serviços de limpeza e conservação, serviços de monitoramento, segurança, e até mesmo atividade de vigilância, todos esses grupos de atividades caracterizam o setor de serviços do nosso município. Graças ao bom empenho do setor de serviços, é que a auxiliar de limpeza Ecleonir Junqueira Lina está empregada. Eu estava desempregada há cinco meses, agora já estou trabalhando nessa empresa há um mês e cinco dias por aí. Achei bom, porque logo arrumei esse serviço, né, já para mim ajuda muito, porque eu pago aluguel, é água-luz, né, e para mim está sendo muito bom. Dá mais despesas agora então, né? Sim. É mais tranquila. É claro, mais tranquila, né, mais tranquilidade, porque desempregada não dá para ficar, né. De acordo com o Frank da Silva Moraes, agente administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, algumas categorias se destacaram dentro do setor de serviços, entre elas, a limpeza. Bem, os dados de janeiro do Caged mostram que os setores de serviços de limpeza predial e limpeza residencial, os setores de atividade de vigilância e segurança também tiveram um saldo bastante positivo, e o setor de hotelaria também. Então, essas três áreas de serviços foram as mais preeminentes no mês de janeiro. A indústria foi o segundo setor que mais contratou, resultando em saldo positivo de 128 vagas em janeiro, seguida pela construção civil com 119 novos postos de trabalho. A agropecuária teve saldo positivo de 112 vagas. O comércio foi o único setor que fechou com saldo negativo em janeiro, menos 45 vagas. De acordo com o Frank, a indústria contribui para o bom resultado do setor de serviços. Ele recebe um impacto indireto, né, porque a atividade industrial, ela não é isolada. Então, você veja, uma atividade industrial bem consolidada na cidade, ela traz consigo outras atividades. Então, o comércio se fortalece, empresas de serviço, tudo para atender, porque você tem, junto com as empresas, vem outras empresas fornecedoras de insumo, fornecedoras de serviços industriais, inclusive, trabalhadores que mudam para a cidade para ocupar esses postos de trabalho. E aí, o setor de serviço, então, acaba sendo uma variável importante na economia local, por conta desse aspecto.